E aí, meus amigos, te liga só, como é que tá a comunidade, irmão? Fala, chefe! Tranquilidade, certo? Não passa nada, nem pode, correto? Olha só, tem uns amigos lá, viatura parada lá na porta, lá quase dá ideia Tá sendo visto já, chefe? Só recolhendo aqui Então já é, ponta a ponta, atividade, valeu? Correto, correto Hoje eu vim aqui, começar do início Falar do bonde das favelas, amigo sinistro Os cara maneiro vivem na comunidade A cria da favela, pois tem muita amizade É o seu jeito de pensar e de agir Não prevalece do que é hoje pra se incipir Por isso vive tranquilo, não deve nada à justiça Mas fica sempre na ativa da polícia Fica sempre observando tudo de perto Só pra ver o que está errado e o que está indo certo Pois amigo, sangue bom, aqui nunca se viu E na comunidade tem conceito, nota mil ré E nas favelas, temos por ele grande admiração E todo lugar que pis é tratado como irmão E manejando seus fuzidos até gosto de ver E se os verme tenta graça, bota pra correr Eles são guerreiros e nunca fogem da luta E vai largando o dedo, esse verme filho da puta Demorou nossa vida de luta Deus é pai, não é padrasto Faça o que eu digo, mas não faça o que faço Se fala mal de nós, tranquilo tudo bem Não me conhece, não sabe como eu sou Tentamos todos em guia, respeitando o morador Nossa favela tá dominada há séculos Um toque pra vocês, reto e correto Não se misture, não tenta ser esperto Só tô ditando pra vocês que somos cada maneiro Na vida que nós vivemos, vai quem vacilar primeiro O coração do mundo é a terra que pisamos Então fazemos segurança na área que moramos Aonde? Aonde? Nas favelas do mano, tranquilidade Deus é pai, não é padrasto Faça o que eu digo, mas não faça o que faço Deus é pai, não é padrasto Faça o que eu digo, mas não faça o que faço Deus é paz, não é padrasto Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL